Uma cortina como essa aqui, ó, pode ter na janela da sua casa, claro que pode. É uma decora, aliás, tem também as cortinas sob encomenda. Você tá conferindo umas imagens que estão entrando agora e tem prazo especial de pagamento, não tem? Como é que você faz? Três, quatro ou cinco vezes, é isso? É, facilitamos em três, quatro ou cinco vezes e um presentão de ano novo. Como é? Na compra acima de três cortinas, vai ganhar uma holandesa para seu banheiro ou sua cozinha. O ano só está começando e a Mondercor já tá dando presente na compra de três cortinas sob encomenda. Agora, as rendas, você sabe que eles têm aqui uma variedade muito grande. Essa aqui, por exemplo, qual é a medida? Essa daqui tem um e meio de altura, tá R$ 27,00 por metro do TQ. Fica linda, você não acredita que as pessoas vêm aqui e compram? E pronto, entrega essas rendas. Olha, vem, chegou, comprou, colocou na casa, dá um outro it. Aliás, estilo elegância são duas palavrinhas que andam juntas, né? E fazem o visual da casa. Olha essa nova, Jônia, essa nova é uma renda já cá. Olha o trabalho dela. Muito bonito. Quanto custa, hein? Um e meio de altura, R$ 28,50 por metro do TQ. Tá muito bonito, tá bem diferente. Tem mais exemplos. Tem também pra Copa, pra Cozinha. Copa, Cozinha, eu quero dar o exemplo. Então, vamos mostrar? Essas duas aqui, ó. Ficam muito bem, Copa, Cozinha. Já vem, inclusive, com o babadinho lá em cima. Já vem com o babadinho, tá R$ 22,00 por metro do TQ. R$ 22,00 por metro do TQ. Pronto, entrega também. Olha, Mondercor, tem tanta novidade, tem tanta renda, tanta cortina bonita. Ah, tem mais, né? As cortinas sob encomenda estão entregando rapidinho. Rap 10. É, não tem mais muito prazo longo de entrega. Pronto. Rápido, é só passar por aqui de segunda a sábado, das nove até as sete. Eles só não vão abrir a loja no dia 23 e no dia 25 também, que você vai descansar. Rápido, eu vou falar a verdade, trabalhou... Trabalhamos direto. Trabalhou em 98, vendeu, vendeu. Agora tem que dar uma descansada, né, pra respirar. Rua Maria Carolina 659, em Pinheiros, altura do número 3000, da Avenida Rebouças. Fala o telefone. O estacionamento de frente, 2104736, 2123736, no PMI 99, para todos os clientes. Para todos os clientes.